Música Ora, então boa tarde, não é? Já é boa noite, já é boa noite, já são 9 da noite Como é que é? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao 21º É 21º, estou certo, não estou? 21º episódio do Desgalha Temos connosco, como sempre Randy, como é que é Randy? Está tudo bem contigo ou não? Está tudo bem, estamos aqui, mais um Estou pronto Com os melhores óculos de sempre já vistos neste podcast Cara, keep it sexy Acho que tem também os óculos do Crossword Esses também foram muito bons Estão ali ao mesmo nível Propos para o Crossword Temos connosco também Man Buda Como é que é? Eu sou off-screen, já sabes Off-screen Já pá, hoje não tem efeitos Mantivemos aqui um estresse com o cabo O que é uma pena, mas pronto Já, também vou dar o melhor Da minha voz natural, então Exatamente E temos o nosso convidado de hoje Que é Luís Perdigão A.K.A. Saravá Agora, eu vou começar mesmo por aí Por que é Saravá? Não, Saravá é uma dica antiga Vem do tempo em que eu rimava Fazer umas cenas como MC Então o nome vem daí Que era Perdigão de Saravá Que era quase conciliar Três coisas Normalmente tu não tens o MC a pôr Um nome, vá, um apelido Um nome próprio, não é? Que era o Perdigão E o de Saravá O de, pá Uma cena assim mais americana Talvez só para estar ali no meio E o Saravá Porque o Saravá é uma palavra muito interessante Queria representar no fim ao cabo também Algo com que eu me identifico muito Que é esta ideia de multiculturalismo Percebes? O Saravá é uma palavra Que entrou Essencialmente no Brasil Porque os escravos não conseguiam dizer A palavra portuguesa Saudar Então aquilo que foi uma derivação Era de De saudar Como eles não conseguiam Diziam Salavar E de Salavar Passou para Saravá E depois a palavra em si Tem montes de significados Se procurares no Google Vocês encontram Bué merdas Até em japonês É Deus E depois foi apropriada também Para aquelas religiões Brasileiras Tipo Candomblé Ou Axé Tem assim muitas Muitas conotações Mas imagina É o equivalente do Namastê Que é o Deus que está dentro de mim Saúde ao Deus que está dentro de ti Mas na minha cena Era uma coisa mais tipo Bem-vindo Estás a ver? Bem-vindo Olá Obrigado É uma coisa assim Ok Ok Agora percebo Então E tu estavas a dizer Que também chegaste a rimar Tu rimavas Tu fazias sons Ou era aquele rimar De estar na rua Com o pessoal E começar a improvisar Não editei Fiz um álbum Fiz uma mixtape Fiz uma cena também De instrumentais Mas depois Refundi aquela merda toda É assim O gajo Apaga Graças Que agora apanhaste-me De surpresa Estás-me a dizer isso É assim Os convidados Perdigam Grandas Beats O convidado Não pesquisou o suficiente Já viste Não Mas o gajo Estava mesmo De uma retroescavadora Para chegar lá Até que eu pesquisei Pelos confins da internet Mas não achei Mas com jeitinho Se calhar no SoundCloud De uma merda assim É pá Só me lembro Muito pouco Dessa altura Eu empenhei-me bem Em apagar tudo Tranquilo Mas pensas em voltar? Não É assim É a tal questão É tipo Um gajo nunca deixa De ser MC Estás a ver? Acho eu Mesmo que não esteja A gravar Há sempre Há sempre coisas Que vais fazendo É uma questão de feeling Estás a ver? É a mesma coisa Com os beats Vou sempre produzindo Mesmo que não esteja a editar nada Mesmo para mim Para estar Estás descontraído Estás a ver? Estou na linha Experimenta as coisas É uma parte do processo Engraçada É tipo Experimentar Mas apaguei Não no sentido De ignorei Essa parte Do meu percurso Estás a ver? Senão não estava a falar disso Não começava a referir Porque o que vinha daí Estás a ver? Não escondo isso De forma alguma E tinha-se outro nome? Ou foste como Saravá? Não Saravá Sempre Saravá Ok Ok Ah pá Antes disso não tinha nome Já Eu Era mesmo só o gajo Que falava as minhas Mas Mas Por exemplo Estavas a falar Da música Então tu Sentes-te mais confortável Por exemplo Imagina A dar a performance E a ler os teus poemas Seja no poetry slam Seja onde for Ou num espetáculo Do que Se fosse uma cena Já com beat Em que Requeria mais Eu acho Eu acho que sou um gajo Que nasci sem tempo Estás a ver? Não tenho ritmo Achas? Sim Pá Acho Pronto É uma autocrítica Mas acho que nasci um bocado sem ritmo E ao mesmo tempo Porque eu também Também sou sempre muito orgânico Normalmente eu tento fazer as coisas Sempre de uma forma diferente Sim E assim não estou limitado Estás a ver? Só sigo a vibe Só sigo o feeling Daquilo que eu quero fazer Não tenho outro tipo de amarras Que também são de quem tem talento Para fazer isso Estás a ver? Sim Sim Um bocado por aí Mas sim Então já estamos a falar Dessa tua Parte da performance E dos poemas Resuma aí Para a malta que está a ouvir E que ainda não conhece Luís Pardigão O que é que tu fazes? Resuma aí para a malta É pá É tipo É o tipo Pergunta né Tipo Um gajo foge sempre de responder Não é? É tipo Quem é? Quem é Luís Pardigão? O que é que faz Luís Pardigão? Não Mas calma Não estou a perguntar Quem é Luís Pardigão Numa vertente Daniel Como é que ele se chama? Daniel Daniel Oliveira Daniel Oliveira Isto não é o que dizem Os teus olhos Estou só para Pedir para tu dizer Tipo Sim Sim Eu as coisas escrevo Não sei o que Pá Eu estou dentro Acho que Se tiver que pôr Algum tipo de caixa Não é? Que toda a gente também foge disso E eu Enquanto escritor Também tento fugir um bocado disso Não é? Mas diria que Poesia Que é escrita Para ser dita Porque também é assim que eu Quando a escrevo Também tem essa vertente Estás a ver? Já vem de qualquer ritmo Qualquer merda Que tem Uma paisagem É um som que me leva a escrever Então tipo Eu encontro aqui um bocado O meu lugar Dentro deste registro De spoken word De poetry slam Não é? Da coisa sair do papel Para a vertente Para a vertente oral Mas pronto Essencialmente Não sei se Não estou a dizer muito Eu gosto mais tipo Que Gosto mais que Que sejam as pessoas A descobrir-me Através Ou das coisas que eu escrevo Ou de Verem um vídeo Ou de me verem ao vivo Do que eu estar a dizer Ah a minha poesia É isto Aquilo Escrevo assim Eu não sei o que Mas Mas por aí Sem tipo Problema nenhum Com a pergunta Mas tal como estás a dizer Isso acaba por ter De duas vertentes A vertente escrita Mas é escrita Para ser dita O que é que tu realmente Sentes Porque imagina Nós como músicos Não sei se por exemplo Bud ou Randy Sentem da mesma forma Há certos músicos Que sentem mais Confort Gostam mais de estar em estúdio E outros gostam mais de estar Certo A tocar ao vivo E qual é aquela cena Que a ti te dá mais Aquela pica É quando estás a escrever Ou é quando de repente Estás a poder mostrar Os teus textos ao público Dizendo da forma como tu dizes Que é espetacular Acho que são dois níveis diferentes E uma coisa não está desassociada Da outra Eu para escrever aquilo Ou dizer aquilo Tenho que chegar a um ponto Em que eu senti aquilo E fui escrever E depois tem o desafio interessante De tentar replicar Esse mesmo sentimento Na atuação E de tentar Que aquela atuação Seja quase correspondente À forma Que eu senti Quando escrevi aquilo Então é uma coisa Muito complementar Não é? Mas eu percebo A tua pergunta Que há aqueles artistas Que só querem Se curtem mais O processo de estar no estúdio Da criação E de escrever E se pudessem Só faziam isso Ou vice-versa Há aqueles que O facto de estar no estúdio É uma tortura tão grande E curtem mesmo A cena de só curtir Epá Eu acho que é uma coisa Muito complementar Se tivesse escolher Epá Se calhar Escolhia a parte De escrever Porque é uma coisa Muito íntima Não é? Mas o ideal É as duas coisas Não é? Pois já Porque depois também Tu escreves a tua cena E Quando é um outro Interpreter A interpretar a tua cena Por muito bom que seja A nível técnico Ou whatever Pois pode também Não ser exatamente A cena que As palavras Epá E por outro lado Também a cena fixe Das palavras é essa É terem Sim É quando a luz bate O espelho Espelha para vários A luz vai para vários Sítios Exato Mas a parte Tu poderes Acho que eu também Poderes fazer a tua cena Tem a ver com isso E há dias Em que Um gajo por exemplo Dá várias vezes O mesmo texto Epá No nosso caso Claro que é por cima De um bit E não se queima Não deixa de ser muito parecido O processo E a cena De um gajo Sentir Já Fiz esta cena E quer transmitir esta cena Falta aí uma luz Falta aí uma luz Sim mas é uma coisa Onde eu tenho Genuinamente prazer Em dizer Porque depois Também descobres Mais coisas sobre o texto Há um texto Que é a caixa Que eu sinto Que ao longo De sete anos Estive a escrever aquilo E quando dizia Sentia que havia Ali um espaço Para escrever Mais qualquer coisa Então Acaba sempre Porque está tudo Muito em aberto Porque o facto De tu dizeres Depois ganha Outros sentidos E há outras nuances Que tu descobres Mas tu chegas mesmo A adicionar novas partes Sim Sim Já fiz isso Ok E às vezes Juntar dois poemas curtos Porque fazem sentido No tempo que tenho Não medley 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 poemas Então mas já estávamos a falar Disso agora Também quero saber A vossa opinião Vocês os dois O que é que preferes Estar em estúdio Ou estar Live Epá Eu Eu Gosto muito Tocar com outras pessoas E eu acho Como ele Que são duas dimensões diferentes Da mesma cena Que se complementam No caso da música Mas tipo Se eu só puder escolher uma Eu vou escolher dar concertos Mas agora Dar concertos A tocar música Que compuseram para mim Tipo não sei Eu preciso de ir a estúdio Gravar a minha música E pô-la cá fora Para depois poder ter os concertos Sim exato Para tocar a música Que eu quero nos concertos Porque se for dar concertos Uma não existe sem a outra Estás a ver Estás a perceber Uma não existe sem a outra Mas já estava a falar Mais naquela preferência Porque há Porque depois estares a tocar As canções Como fostes tu que escrevestes O ideal é trabalhar com a verdade Se eu curto mais Estás 3 horas em cima de palco Ou 3 horas em estúdio Eu curto mais Estás 3 horas em cima de palco Muito mais Eu também Estou na mesma equipa Nesse caso Eu curto mais o estúdio Para mim é muito melhor Porque Como eu faço música eletrónica Um gajo Tem a ficar aí E eu cortar aí Mesmo só brincar Com os instrumentos E o software E isso Ok Agora Quando eu estou no palco Já não sinto nada Porque sou pro também O gajo é um cowboy E é uma máquina E eu sou a bater Não sinto nada O Randy já não existe Quando entras em palco O Randy desaparece Já não estou lá A burra já vive Foda-se Nem tu estás lá Nem nós estamos lá O problema é esse Ainda não cheguei a ver Proton bem ao vivo Para a última festa Que eu vi do gajo Digo-te mesmo Cadeiras no ar E o caralho Foi bem da grava Foi das cenas mais graves Mas há essa dimensão coletiva Não é? Já claro Sem dúvida É uma dimensão coletiva Que depois dá sentido Também ao que tu fazes Porque a poesia Música A arte em geral Não sei Também é interessante Tipo a dupla interpretação Da coisa Não é? Como é que bate no outro E tu escreves uma coisa A pensar De uma certa forma E depois a pessoa diz É isto Isto para mim representa aquilo E tu ficas Ah ok Sim Nem sequer tinha pensado nisso Fiz Fiz Porque há um trabalho Do leitor Não é? E há um trabalho De quem ouve a música Não é? E aí isso só vem mesmo Isso é único a cada pessoa E isso é que é bem da fixe Pronto É uma cena de partilhar Exato Eu vi-te pela primeira vez Num concerto Já não sei exatamente Em que ano é que foi Mas foi há uns anos Quando há aquele mítico concerto De SXR E de cachupa psicadélica Ok E que tu também Atuaste no mesmo dia Em 2019 Foi o Conversas Festival Conversas na Rua Na segunda edição Na segunda edição Nós fizemos 18 e 19 18 também fizemos juntos Acho que Já tivemos logo Exatamente E foi então 2019 Pronto A TV Amadora ignorou Em dois anos A minha parte Só aqui Desculpa A cena da música É bem isso Porque quando há mais artes A música acaba sempre Por aparecer Sem fatela Passaram tudo Menos a minha parte O que? A TV Amadora Passou o que? Mano Eles passaram para a meia hora Ou quarenta minutos Do nosso guico Passaram o guico quase todo A mais do nosso Estamos aqui a fazer Já um disco Com a TV Amadora Tem que ser O problema da música é esse A música ofusca Uma vez com as outras artes É pena Ah então TV Amadora Foda-se É que nesse momento Tu és nascido e crescido Na Amadora Sim Por isso é que Aquilo estava a ser Daquela maneira Acho que até o nome da cena Era de mesmo 2700 Mano Deixa-te até esse poema Mas claro Não deste É um poema que tu tens Que é o 2600 Dei porque Porque nesse ano Eu fiz essa Uma performance Com a Mariana Simão E era Era mesmo para aquela performance E era para ali Aquilo só aconteceu ali Naquele dia Nunca mais fizemos Nunca mais fizemos nada Portanto aquilo aconteceu ali Era uma espécie de história Para ali E até porque eram tudo Poemas A falar da cidade em si Sim Foi criado para aquele momento Em específico Em que ela fez aquela tela Tela ao vivo Na tela dela Tinha aquela silhueta Que tinha uma senhora E uma saia Não é? E o poema também falava disso Falava dos filhos do vento Falava da saia Dessas mulheres E não sei o quê Desse percurso Quase pendular Entre centro e periferia Sim, sim, sim Eu sou-te sincero Quando me disseram Que ia haver Poesia Foi uma cena Que eu não estava à espera E depois foi Foi espetacular Acho que todos nós tivemos Aquele Aquele mind Tipo O que é que está aqui a acontecer Sabes o que é De repente Sobem poemas Fortíssimos Só sobre a zona Amadora Eu sinto mais isso Com as cenas que vi dele E uma ou outra Pois pouco Eu escrevi de Slam Mas eu sinto muito mais isso Do que sinto com concertos Que é Mano, realmente Tu vais para o outro sítio E o mesmo É diferente Estás a ver, mano Tipo A atenção é jogada De uma maneira Específica Não sei, mano E a mim Bate-me mais Esses momentos Porque Tu estás a vir do Bulls Ou estás Eu nesse concerto Estava a vir do Bulls Eu me disse Um gajo está estressado Está a coisa E de repente Passas uma porta Entre aspas Aquilo foi o ar livre Mas tipo Entras numa cena E ficas mesmo Uou Estás a ver E claro que isso me acontece Com a música Mas não é da mesma maneira É outra liberdade A ação diferente Aquilo é mais Para a cabeça Acho que Sim, sim E aí Então é isso E essa performance Foi bem da boa E com ela a pintar Foi bem da fixe Obrigado Peço desculpa A quem está a ouvir Em casa Que eu acabei de abrir Uma cerveja No meu pé do Mike Completamente distraído E entretanto Já entrou Com o gajo mesmo assim Tipo anúncio Pode ser Que os gajos patrocinem Faz aí Realmente A SACOS Podia patrocinar Aí Temos cerveja de boa Pode ser Pode ser Mas Eu estava a trazer isso À conversa Porque Nesse concerto Estava lá Eu estava lá Com uma amiga minha Que era de Manchester Onde eu estava a morar na altura Mas eu estava cá de velhas E ela Mesmo sem Falando a língua Com a tua performance E ouvir os sons Das palavras Ela ainda hoje Diz que é uma cena Que ela aguarda Mesmo com carinho De vir cá a Portugal E ela costuma vir cá Quase ano sim Ano não Estás a ver Eu achei isso fascinante Isso aconteceu tanto Contigo Como depois Com a cena De SXR É pá É fascinante como Mesmo Ela não percebendo A nossa língua Conseguiu sentir Aquilo que estava Tentar ser transmitido Já não percebendo Ao pormenor Mas o sentimento De Estás a ver Eu achei isso Fascinante E tu até falas disso também Falaste disso Num dos poemas Desse concerto Que era o facto Que tu referiste Moravam quantas nacionalidades Em Portugal Não sei se foi num poemas Já não É pá A memória já não faz Eu também não me lembro disso Em concreto Lá está Eu só fiz aquilo uma vez Mas eu lembro de haver A referência A quantas nacionalidades Moravam na Amadora Mas também só vi uma vez Que não havia transmissão Não Era aí O meu cérebro Está me a enganar A memória está me a falhar Sabes quem é que disse isso Afinal foi que a chuva Psicadélica na mesma noite E eu estou a confundir Mas pronto É um ciclo É o ciclo É o mesmo dia Aconteceu ali tudo No mesmo dia Foi uma Um Tornado de emoções Então tipo Literalmente Estava frio É um vento Eu lembro-me Que no dia anterior Eu tinha pensado Era fixe Se tivesse um bocado de vento Eu pensei Era um bocado de vento Porque ele tinha Aquela parte da instalação Com as peças de roupa E não sei o que Que eu ia tirando lá as cartas E eu pensei Era fixe Que aquilo baloiçasse Um bocadinho com o vento O feitiço virou-se Meio contra o feitiço Porque estava tanto vento Que aquilo caiu Ali no meio da cena Pois eu ainda não tinha entrado Houve malta que foi lá Pendurar aquilo de novo E tudo Estava a voar as folhas Mas a culpa foi minha Eu pedi vento Toma lá Queres vento Toma vai Do vento Toma o vento Pois Depois eu vim de cima Com os poemas Filhos do vento Também Estava muito vento Mesmo muito 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 vento Estava sim Tiveste o teu momento de príncio O príncio também Quando vai ao Super Bowl Para tocar o Purple Rain Também começa a chover Como ao caralho Mas é grande cena Mas é interessante O facto dela ter dito isso Estás a ver Porque é quase Uma linguagem universal E quando eu participei Já fiz algumas coisas Lá fora E tipo Não tenho assim Propriamente marcos Estás a ver Mas sinto-me muito grato Por já ter tido a oportunidade De viajar um bocado Para a Europa A dizer poesia E há essa linguagem universal Não só comigo Mas com outros poetas Espanhóis Italianos Em que a audiência Não percebe a língua Em questão Mas aquilo chega lá Bate lá De qualquer forma Estás a ver Isso é muito interessante Quando tu consegues Ter esse feedback Das pessoas Alguma coisa Estás a fazer Estás a fazer Bem Quem trabalha com arte Quer trabalhar com este terreno Das emoções É tocar nos pontos certos Eu também acho Isso Uma cena fascinante No entanto faço-te esta pergunta Tu não sentes mesmo Imagina Tu vais tocar Sei lá Em Itália Quando disseste E o pessoal Aplauda E sentiu a tua cena Mas no teu íntimo Não te está assim A dizer E aí pá Se eles percebessem isto Tinha um sentido ainda mais Estás a ver Não te bate isso no íntimo Ou não É assim Há coisas que são Que têm tipo Uma tradução simultânea Tipo No campeonato do mundo Porto e Slam Em França Em Paris Já estão Têm aquilo traduzido Têm aquilo traduzido Em inglês Em francês Acho que lá É só nessas duas línguas Em francês E em inglês Mas já houve sítios Em que tinha mais línguas Mas por outro lado Eu digo isto Não no ponto de vista De quem está a dizer Claro que é fixe Tu percebeses que as pessoas Estão de alguma forma A acompanhar o sentido todo Mas por exemplo Há poemas meus Que na tradução em inglês Que fica uma merda Do cará Estás a ver Por exemplo Há um poema meu Que já fiz várias vezes Em Slam Que é O Sr. Edmund Dia que é Essa massa Não é massa Que se come É massa Que passa E tipo Pasta Massa É de money Aquela merda Perde-se toda Tipo E eu que exploro muito Essas questões do som Estás a ver Aquilo ali É muito complicado A tradução Tem que ir para o outro lado Olha Eu sou americano Então Muitas vezes Eu tenho Ver as legendas Que eles metem Nos filmes Aqui E eu Não é isso Não é isso Não tem nada a ver Mas ok E isso é uma dica Muito importante Tipo Para o trabalho De um bom tradutor E é ainda pior Do que só Claro Porque é Exato E até porque o tradutor Vai enviosar O sentido daquilo Quando traduz Pode levar aquilo Para um sentido Completamente diferente Sim Sim Mas respondendo à pergunta É pá Eu enquanto Ouvinte Quando estou a ouvir Eu até gosto De cagar na tradução Às vezes Porque se eu tiver A acompanhar As duas coisas No ecrã Eu perco O que aquela pessoa Está a fazer A nível de corpo De voz De olhar Para as expressões Sim Então é É um bocado Mixed feelings Com isso Porque claro Que a parte mais importante É tu perceberes O que é que ele está a dizer Mas há outras coisas A aura Daquilo Então eu consigo perceber Pá Na plenitude Perceber Tudo Não é Mas não podendo Se calhar Eu até escolhi ao contrário E é aqui um contrasenso Não é Porque quem escreve Quer que tu percebas Qual é Qual é a mensagem Mas a mensagem Pode chegar de outra forma É É pá É verdade É verdade Então agora vamos ouvir Um poema De Luís Pardigão Até já Não luzes no fundo De um poço Só se guia um burro Com a corda Pescoço 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 Porque toda a gente lê Mas já ninguém interpreta Pouco se sente Pouco se manifesta Ver e não querer saber Ver e não perceber Fingir Entender É o tanto fez Que agora tanto faz Então faz de conta Que Está tudo bem És refém Desse sistema Que te deixa Acém E de que é que adianta A anestesia da planta Se continua a ter A chave Que te tranca Mais dia Menos dia Mais simetria Menos simetria Mais noite Menos noite Mais Aceite Menos aceite Mais Moca Menos moca Cortina de fumo Na cidade Rotina Que nos Mas cartão Menos cartão Mais alumínio Menos alumínio Bem-vindo à selva De betão Onde não existe Real reinserção Entre a espada E a parede Malabarismo Sem rede Não acabar Na ponta De um cano Amadora Sintra Suburbano Sem plano Sem plano De saúde E correr à miúde Ir atrás Do metal Que a cintila Mais fila Menos fila Ir atrás Do metal Que a cintila Mais greve Menos greve Mais metro Mais metro Menos metro Que me leve Tira a tua senha Tira a tua senha E espera Pois a morte Todos acompanha 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 Mais minuto Menos minuto Mais puto Menos puto Mais um Menos um Que diferença É que fazes? Nenhum Nem gaiola Para pássaro Nem jaula Para leão E eu preso Numa caixa De botão Eles dizem Entra 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 na caixa E estamos de volta Porque estamos na Twitch Isto é só para depois Suar-me também No Spotify Olha eu já disse a ele Para dizer ao guest Para dizer Olha vamos fazer isso Não ele avisou Ele avisou Calma Calma Está a desculpar I take it back Mas olha o que eu gosto De fazer é da outra forma Eu gosto de fazer Da forma em que não digo nada A ninguém De repente isto acontece No meio do episódio E as pessoas ficam Mas o que é que está a acontecer? Eu percebi O crossword Estava à espera De ouvir a música E depois chegar Não vamos ouvir E não sei o que Não sei o que Exato Aquele momento é que eu digo Vamos ouvir Mas depois não se ouve nada Eu gosto de criar Esse Esse bocado De pânico Nas pessoas Então mas E agora Estavas a dizer Que acabaste por ir A vários sítios Tenho curiosidade Para saber que sítios É que visitaste A pala do Poetry Slam A pala do Poetry Slam Da poesia Da poesia No geral sim Pode não ser Poetry Slam Sim já houve outras situações Mas pronto O Poetry Slam em si Foi o que me abriu mais portas Ok E enquanto E enquanto A escritor Poeta Ou o que for Acho que me desbloqueou Um bocado Ok Porque eu estava Estava na minha Estava a fazer as minhas merdas E já tinha participado A ter cenas de Slam Tipo em 2011 Mas foi ali Por volta de 2017 Que eu acabei por Por levar ali Uma injeção No ego Digamos assim Sim sim Do tipo de haver pessoas Que disseram Epá isto é bom caralho Foda-se Onde é que está o teu livro Onde é que eu posso saber Mais merdas sobre ti Onde é que posso E aquilo deu-me ali Um bocado um boost E também porque conheci Muitas pessoas E deixou de ser Uma coisa muito Muito individual Para perceber Que havia mais Um sentido de comunidade E isso foi importante Atalhando aqui Muito rápido Epá e depois Já tive a felicidade De ir para Bruxelas Houve esse primeiro Campeonato De Europa De Porto e Slam Que eu tive a possibilidade De ir para lá Foi o primeiro mesmo? Não foi o primeiro Campeonato de Europa Foi para mim O teu primeiro Sim E como eu ganhei Esse Campeonato Nacional De Porto e Slam Em 2017 O prémio É tu ires para O Campeonato Europeu E o Campeonato do Mundo O Campeonato Europeu De Porto e Slam Em Bruxelas Tipo as Champions Do Porto e Slam As Champions Do Porto e Slam Epá muito boa Muito boa Muito boa E fui para Paris também No ano seguinte E a nível De eventos de Slam Por aí Depois já voltei Várias vezes a Bruxelas Fiquei lá Com vários contactos Fiz Slam No Parlamento Europeu Numa noite De Ali os marcos Fiz Slam No Parlamento Europeu Aquela era uma noite Aberta de museus Em que Bruxelas Tem os museus Todos abertos Durante aquela noite E cada museu Tem concertos Tem eventos E o museu Do Parlamento Tinha Porto e Slam Pá assim Uma maratona intensiva Foram tipo Três Quatro horas De malta a dizer poesia Nós íamos rodando Éramos vários Ok E depois Tinha numa outra sala Muito perto também Tinha um concerto De jazz lá E pronto E toda a cidade Tinha essa dinâmica Fora isso Já tive Pá cidades em Itália Siena 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 Não Turim Turim Milão Tenho lá um Um grande amigo Então isso é uma cena Muito forte em Itália Então tu já referiste Várias cidades em Itália Tem uma liga mesmo De Poetry Slam Em Itália Tem uma coisa bem organizada E tem pessoas incríveis Tanto do ponto de vista humano Como do ponto de vista artístico E depois A Polónia Estive no festival de Spoken Word Na Polónia Foi muito fixe Muito fixe E Quando dizes festival de Spoken Word Isso aí há uma diferença Entre o Spoken Word E o Poetry Slam Não O Spoken Word É a casa Do Poetry Slam Eu quando digo Poetry Slam Estou a referir-me À competição Porque o formato em si Tem sempre este jogo E o festival de Spoken Word Eu não estava a competir Sim Para a malta que não conhece Poetry Slam É como que Uma competição De Pronto Leres De performance Da leitura Dos teus próprios poemas Por norma É os próprios poemas É uma das regras Do Poetry Slam Atalhando aqui A história Tipo muito rápido O Poetry Slam Nasce em 86 Em Chicago E é fundado Pelo Mark Kelly Smith E ele Cria este jogo Porque o gajo Organizava umas noites De poesia No bar dele E a malta Ia para lá Bebê Cops E estava-se a cagar Para a malta Que dizia poesia Então ele criou Esta dinâmica De vamos inverter Um bocado as coisas Vai haver uma competição O júri É o público Que vai ter que pontuar Ou seja Tu automaticamente Ficas atento Ao que está a acontecer Os poetas Trazem pessoas Porque querem Aquela coisa Humana De vou ganhar E não sei o que Então trago os meus amigos Para apoiar E não sei o que E criou ali uma dinâmica E criou esta dinâmica De maior atenção Mas é No fim ao cabo É uma brincadeira É muito difícil Tu pontuares poesia Pontuares emoções É uma desculpa Para ouvir o outro E ele criou A partir disso E tem umas regras Específicas Que é Os poemas Têm que ter 3 minutos Apesar de haver Sítios como a Alemanha E a Suíça Que os poemas Têm 6 minutos Mas é o único sítio A poesia Tem que ser autoral Que era o que tu Estavas a dizer Tu não podes dizer A poesia De um outro poeta Tem que ser uma coisa tua 3 minutos E não podes usar adreços Nem ter nenhum tipo De figurino Que seja referente Ou seja Tens que ir com a tua roupa Normal Que irias Ok Mas estas são As regras As regras base 3 minutos Olha desculpa Eu tenho de dizer uma cena Temos aqui um fã Está a mandar um grande abraço Mr. Spock Então Ah Spock Grande abraço Spockito Grande produtor Abraço aí para o Spock Que está a ver este episódio Chara de Spock Direto na Twitch E pronto O formato explica-se mais ou menos assim Ok 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 Mas isso do Do Pottery Slam Eu estive a ler sobre isso E depois Acaba por haver malta Como é que é dizer Talvez Um pouco purista De mais que não percebe Que isso é uma cena mais Para aglomerar pessoal E que não Tipo Estar a avaliar O Pronto A avaliar a arte Porque a arte é subjetiva E a maioria Do hate Que existe Com o Pottery Slam Está aí Ah agora vou lá Para um evento Que vou lá Pontos E não sei o que Ou vem malta Que desconstrói a poesia E não sei o que Estás a ver Ou a maioria do hate Está aí Mas a minha resposta Para isso é Epá Experimentem Experimentem Ou venham assistir Ou venham participar Porque Essa Essa questão Do ego Do poeta De ganhar Só se desconstrói No coletivo Em estar ali Em conhecer as pessoas Em participar E perceber que aquilo É mais sobre escutar Do que às vezes dizer E tu só levas Aquela atitude De Quero ganhar Se tu quiser Uma cena Que é para ganhar Se tu quiser Estás a ouvir Mas tu sentes Por exemplo Tu disseste Que haste a ir Ao Europeu E ao Mundial Tu sentes Que havia lá Pessoal Que estava Naquela De competição Estou aqui para ganhar Isto é aqui Sou atleta profissional De poesia Sim Há malta Que leva aquilo Muito a sério E não tem mal Também Não tem mal É o momento É o que é Normalmente Não são os que ganham Estás a ver? Ah é? Não É muito imprevisível É muito imprevisível Acontece na maioria Dos casos Tipo Se calhar Até porque isto Também é subjetivo Não é? Mas há muito esta ideia De que o melhor poeta Nunca ganha E é um bocado É verdade Porque muda Se o júri Está no público São 5 pessoas A nota mais alta Cai E a nota mais baixa Também Ficam só as restantes Pá vai depender Do que aquela pessoa Sentiu Tipo imagina Há categorias Tu podes entrar E começar a ser Boa noite Aqui uma pessoa vai chegar Estás aqui a chegada Do Mr. Papers Como é que é? Os portos de desgalha Acaba de chegar a casa Ah vai cá aí Está-se bem Vem aí Estou aqui para depois Vermos aí uma chapa Está-se bem Ah então vem aqui Para tirar as fotos Para tirar a fotografia Photo time Não e é Completamente subjetivo Estás a ver? Qual é o critério Que tu vais usar Se fores júri Poetry Slam Tu Exatamente E por depois De certeza Que tem quase que isto Há de acontecer Tu tens malta Que se for preciso Nem tem um poema Tão forte Mas é muito bom A dizê-lo E depois também A malta tem um poema Fortíssimo Mas depois A transmitir essa ideia Acaba por ficar ali E é muita circunstância O momento Eu acho que é muito importante Claro Tu chegas lá Com um poema Que é super atual De uma coisa Que aconteceu naquela semana Ou não sei o quê Aquilo se calhar A pessoa que está no júri Vai se identificar mais também Não é? Sim Ou temas fraturantes E não sei o quê Depois há esta questão De tipo Qual é o estilo Qual é o tema Das temáticas Dentro do Poetry Islam E não sei o quê Eu não gosto de entrar muito por aí Porque eu acho que tipo Que cada um é autor Da sua narrativa E de fazer o que quiser E de fazer o que quiser Se não acabamos por ouvir A mesma história Em mil e uma vezes Claro E como já Já pude Conhecer outras pessoas Que fazem Poetry Islam No mundo inteiro E como viajei também Um bocadinho Eu consigo perceber Que há estilos diferentes Por exemplo Eu conheci uma Uma gaja da República Checa Eu nem vou chamar de poeta Porque ela não se definia como poeta Ela era Comediante Ok Porque a malta na República Checa Segundo o que ela me contou Não tem espaços De stand-up comedy Então os gajos usam O Poetry Islam Para fazer comédia Quase ali um storytelling Que estás a ver Durante aquele tempo E para apropriar ali Então como é que a gente vai definir Qual é o estilo Ou a temática Do Poetry Islam É muito difícil Agora eu acho que É a narrativa de cada um E se eu quiser desabafar Uma coisa importante Para a sociedade Ou se eu quiser dizer Um poema de amor É tudo válido É tudo válido Eu agora Como tu E tu assumes como poeta Estavas a dizer Que ela por exemplo Não se assume como poeta Tu assumes como poeta É pá Acho que sim Então vou-te fazer Esta pergunta Tu como poeta O que é que achas Que é preciso acontecer Para Por exemplo Porque o hipop Já vai ajudar isso um pouco Que é A ter A haver mais aceitação E aprovação E consumo De poesia Estás a ver O que é que tu achas Que é preciso acontecer mais Para a poesia Assim mais Focada na poesia Não tanto na vertente musical Embora tu até cantes Nos teus Em muitas das tuas performances O que é que tu achas Que falta Para as pessoas Começarem a prestar Tanta atenção À poesia Como prestam Por exemplo À música Achas que há alguma coisa Que bloqueia De isso acontecer Não É o seguinte Passa muito pela formação Do público Para tudo Como é que o cinema Tem mais pessoas A assistir Do que tem uma peça de teatro São coisas diferentes Mas passa por Uma criação De um gosto Ou de uma aptidão É tal história Se calhar é mais difícil Ler um livro Do que ver um filme É um processo Que acho que é educacional Às vezes quase que se sinto Que o sucesso Atualmente No mundo das artes Assim a uma escala global Está interligado Com o nível de atenção Que lhe tens de dar Quanto mais fácil For de Consumir Mais números Vai ter Por norma Atualmente Pelo menos é o que eu sinto Estás a ver Sim Mas isso é uma coisa Transversal À sociedade Que é a tal história Tipo É pá Porque há coisas Que são complicadas Não é tipo Ligar O Netflix É pá Vou só ver uma série Tipo Para relaxar um bocado Custa um bocado mais Se um gajo pegar um livro De Platão É pá Estás ali a ler Uma página Duas páginas E assim É pá Porra Não percebi nada O que é que tu tens Que fazer Quando não percebes Tens que voltar a ler Até perceber Não é Pois é É uma questão De combater isso A mim Se me disserem assim É pá Isto não é para ti Não é para mim Ah tu não consegues Produzir isto Não é Não vais fazer um beat Sob isto Ou não vais ler isto Não consegues Não vais perceber Bora lá tentar Dar à volta esta questão O que é que eu não vou perceber O que é que eu não vou perceber O que é que eu não consigo fazer Não é Mas pronto Isto é uma questão Lá está Eu acho que é por aí É muito educacional Não é Sim Acho que isso se nota Porque por exemplo Embora Daquilo que estávamos a falar Na vertente da música Embora Muita daquela música Assim mais Música fast food Seja feita nos Estados Unidos Ou na Inglaterra No entanto também Tens uma cultura musical Por exemplo A cena da educação musical Nos Estados Unidos É muito mais forte Do que é em Portugal E consequentemente Também acabas por ter Muitos outros artistas Variados Portanto isso Mas pronto Todas as coisas Têm o seu tempo Não é Imagina Aqui falando concretamente De matemática Que acho que é comum À maioria dos episódios Que é o rap Que é o hip hop Tu vês que O número de ouvintes Deu um boom Um boom parvo Eu lembro-me tipo 2008 2007 Ir a concertos Pá Éramos 10 15 20 Eu Eu tive assim Quase um Uma merda Assim Uma iluminação Quando estava A assistir ao concerto Do Kendrick No Superbox Superrock Sabes que eu sinto bem E eu tipo E acho que é um momento Comum a várias pessoas Eu conhecia A cena do Kendrick Mais ou menos Estás a ver Já tinha ouvido As cenas dele Mas assim por alto Estás a ver Sabia que ele era A ganda fedido E o caralho Mas não era um gajo Que eu tivesse perdido Muito tempo Mas eu senti Que aquele concerto Teve uma aura Assim meio profética Em relação ao que Ia depois acontecer Aí para a frente A nível Da música rap Em Portugal Sabes o que é que eu senti Tipo ele tinha Uma lágrima No canto do olho Foi tipo É pá Aconteceu Estás a ver Aconteceu Aquilo foi quase uma virada Foi tipo O hip hop tomou de assalto Um festival que era de rock Lá fora estava Nesse mesmo ano Lá fora estava O slowjay Num palco menor A começar Mas sabes que isso também É uma cena muito Muito Local Quando eu falo Em termos de países Por exemplo Isso em Portugal Sem dúvida Que o hip hop Tomou conta de tudo Sim Mas eu por exemplo Estive a morar Os últimos 6 anos Praticamente Em Inglaterra E em Inglaterra Pronto Tem países em que Fundamentalmente Também tens mais Educação musical Na escola E etc E educação musical Se calhar De uma abordagem diferente E não estar só A tocar flauta Estás a ver Sim E a tocar Titanic Na flauta E acabava Mano Tu vais ao download festival Estás a pesar comigo Naquela vez Que eu tocai Não Nada contra Quem toca flauta Agora aquelas flautas Da escola Que é sempre Ah agora toca o Titanic Estava a tentar tocar Titanic e não Não deu Não deu Mas Mas entretanto Perdi-me no que estava a dizer Ah ok O download festival Por exemplo Que é o equivalente Ao super rock Mas Em UK Continua a ser Puramente rock E metal E a cena rock Lá continua a haver E de outros estilos musicais Tu vais a uma cidade Não precisa estar em Londres Podes estar em Manchester Que é onde eu estava Por exemplo E tu vais sair à noite Seja Northern Quarter Seja qualquer outro bar Assim Outro bairro Assim de bares De música E tu vais ter Rock Hippie Rock psicadélico Vais ter rap Vais ter metal Vais ter jazz Estás a ver Vais ter tudo E acho que aqui em Portugal Talvez Se calhar Pelo mercado ser mais pequeno Se acaba sempre por ficar Mais num estilo específico Estás a ver Na altura em que houve Sei lá Anos 80 e 90 Era rock E não havia praticamente Mais nada Que nem reggae Houve essa cultura E os derivados do rock Houve uma altura Que o punk Era mesmo Grande a cena E houve Uma altura em que O rap também Vem com o rock Com os The Weasel E com os LW bands Da vida E não sei o que Mas pronto Isso que ele está a dizer Eu estou Eu acho que a gente Está numa geração Até se calhar Um bocadinho Já antes Do tal concerto Do Kendrick Sim Já se notava Essa cena Mas eu acho que Criou-se durante uma altura Que agora já Acabou por estar-se a romper Tipo uma uniformização Da cena da música Estás a ver nomeadamente Da música rap Estás a ver Do tipo de cena Que era feita Não sei o que Sim Tem coisas boas E coisas más Mas a minha resposta Vinha no sentido Deste Estava encadeado com isso Que é tipo Vem da margem Um bocadinho Para o centro E agora é toda a gente Pronto Sim sim E eu Eu por exemplo Quem me conhece Eu sabe que eu adoro hip hop Mas para mim A cena que eu vivi sempre mais É o rock Estás a ver Mas disseram uma vez Uma cena Que eu hoje concordo plenamente Que é o rock Está de volta ao sítio Onde sempre devia ter estado E onde sempre De onde são as raízes Que é O underground Estás a ver E eu acho que ao hip hop Também vai acontecer O mesmo que aconteceu ao rock De repente é uma coisa Tão grande Que é o que já está a acontecer Um bocado E batido o microfone Que de repente Começa a ser uma cena Tão baseada Numa fórmula Que chega a um ponto De saturação Que de repente Vai haver coisas novas No underground E que vai aparecer Outra coisa nova Qualquer Mas é engraçado Se pegares Agora tipo Nomeadamente Do que está a ser feito Nos Estados Unidos E muitos artistas Da nova geração Bem recentes Que citam bem Influências de bandas rock E de música rock E tocam com bandas rock E têm sons de rock E não sei o que Estás a ver Tipo Eu acho que agora O rock também está a começar A fazer o seu comeback Sim Eu também acredito nisso Plenamente As coisas também têm ciclos No caso da música Eu acho que isso Pronto é É ciclos É como eu estou a dizer Mas mesmo assim Volta também É um elemento novo Que entra Volta também É um elemento que sai Mas o ciclo Não deixa de ver Eu acho que isso Acaba por ser Ainda dentro A qualquer estilo Que seja contra sistema Estás a ver Eu acho que o hip hop Eu acho que o hip hop Está prestes a atingir Um ponto de saturação Tal como foi o glam metal No rock Estás a ver Mas depois vai continuar A existir E vai continuar a ser grande Você só compara o glam rock To hip hop Eu estou a dizer Um ponto de saturação Um ponto de saturação Do rock Não é o glam metal Então as bandas Estão a suar Há uma onda de rap Que é glam metal Completamente Há uma onda de rap Completamente glam metal É verdade Há uma onda de rap Que é Em termos de princípios É completamente glam metal Que nós ouvíamos Tipo ali na Cardoso Lopes Na escola Os CDs piratas De umas bandas de Kizoma Ouviam tipo 30 pessoas E aquilo Não passava em mais lado nenhum Não é? Sim Não havia nenhuma rádio Que fosse passar o Tosse Medo E o Gil Cemento Não havia nenhuma rádio Que fosse assistir E hoje em dia Até a própria namora Passou agora um som Tem ali a batidazinha E não sei o que Não é nenhuma crítica Mas é interessante Estás a ver? É interessante Historicamente analisar Essa parte E a maneira como Se calhar Atunelou uma beca A certa altura E agora parece que Acaba por As cenas Acabam por tentar Sair uma beca Dos rótulos E das gavetas E o pessoal Tenta encontrar Rótulos novos Mas acho que é Uma altura fixa agora Mais do que se calhar Era há 10 anos Na cena da música Especificamente Então já que estamos A falar de música Agora se cá chegamos Àquela parte Onde normalmente Pedimos uma sugestão Ao artista Que vem aqui À casa Contenta o Records Então agora Pergunto o que é Que tu queres Dar a conhecer À malta Tinhas pedido Coisas novas E não sei o que Pode não ser nova Pode ser uma cena Da há 50 anos atrás Não olha Eu vou pôr uma música Não sei Também não sei Como é que estão Os ouvintes aqui Do podcast Mas vou pôr Uma música Que é de um álbum Que na altura Fez muito sentido Para mim E para mim Continua a fazer E é dos álbuns De hip-hop Que eu mais gosto Que é O Nono Orelha Do Criolo E Não Existe Amor Em SP Ok Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir agora Imagina Imagina lá Não existe E há malta de tweets Malta de Youtube Agora vão ter Só de imaginar Então metem em pausa E vão ver o vídeo Mas depois têm de voltar Vão ver Têm de voltar A questão é essa Esse álbum É incrível É de um álbum Que não era para sair O Gás fez aquele álbum Do tipo Vou-me reformar Vou-me retirar Do rap Vou sair Vou dar lugar Aqui aos mais novos E não sei o que E levaram-no para estúdio E ele pegou letras E esta é a parte mais interessante Também aqui Para a conversa em si Que é Ele foi pegar em letras Que ele tipicamente Não iria usar Porque se calhar Não eram tão rap Estás a ver Ele foi buscar em letras De samba E coisas que eles Depois musicaram Então isso é uma parte Interessante Estás a ver Porque muitas vezes Acho que o rap Tinha ali um elemento Qualquer castrador Estás a ver De uma ciência É isto Os purismos Estás a ver E o gajo trouxe outras letras Misturou outras coisas E eu acho que o hip-hop Também cabe E a música em geral O estilo é todo estilo Estás a ver Sem dúvida E é a cena fixe Que Pronto Maltas de diferentes Tipo Backgrounds Entre aspas Porque o sítio Começaste Não é o sítio Onde tu ficas Tu estás Com um dado de sítio E então É a cena fixe Também refletir-se Na música Estás a ver Não haver tantas Entradas Sem dúvida Agora estavas Agora estavas a dizer Por exemplo Que esse som Esse álbum nem era para sair E que ele queria acabar Com a cena dele Estás a ver Tu Em que grupo É que tu achas Que tem quadras Tu acabas por ter Dois grupos de artistas Aqueles que nunca param Até ao fim da vida Ou aqueles que chegam A certa altura E dizem Dá para mim Chega Tu Agora tens 29 Sim Tu com 29 anos Nesta tua perspectiva Que tu tens atualmente Tu pensas Ah Quando chega a aquela idade Para parar Ou é tipo Até ao fim Não eu não sei responder Essa pergunta Não sei se vou parar Ou se não vou parar Neste momento O meu feeling É que está tudo por fazer É Esse é o feeling Que eu tenho Agora E quero experimentar Coisas em que eu Esteja sempre Na zona de desconforto Estás a ver Vou fazer agora Uma performance Com o Nuno Piteira Que é um espetáculo ao vivo Que vai misturar Spoken Word Com Com Beat Live Estás a ver Com o MPC Estão cheios destas machines aqui Ele tem uma Uma loopstation Então tipo Vamos experimentar Fazer outras coisas Sim Estou a participar agora Também numa antologia Que é para fazer Black Poetry Que tu tens Que tens umas páginas Eu não posso dizer O que é que a gente vai arriscar Mas posso explicar O que é o Black Poetry Sim posso Imagina Tens esta revista Que tens aqui E tem uma primeira página E tu tens que Rasurar palavras E fazer um poema Com as letras E com as palavras Que estás a apagar Ok Ou seja Só podes usar as palavras Que estão ali Na folha daquela revista Ah mas espera aí Tens de utilizar Com palavras As que apagas É que utilizas Ou são as que ficam As que ficam à vista As que ficam à vista As que ficam à vista Ok Mais uma cena Que eu não fiz Está a ser complicado Porque não estou habituado Não é Vais à procura De palavras Não estou a cabeça E depois nem podes Trocar a ordem Depois não podes Trocar a ordem Ai Puto Então eu já fiz aquilo Três vezes Epá Isto não está bom Estás a ver Ainda estou à volta Com aquilo Mas é interessante Estás a ver Essa parte do Não consigo Não Eu posso chegar À mesma conclusão Dizer olha Desculpem lá Vocês convidaram-me Vitor Araújo Pá olha Não vai dar Não vai dar Não consigo Isto está uma merda Mas pronto Nesse sentido De fazer coisas diferentes E de me colocar Numa posição De desconforto Porque eu sinto Cara também Tenho que nascer daí Estás a ver Sim 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 Então e Estavas a dizer Que por exemplo O facto de teres conhecido Muita gente No Poetry Slam Também te motivou A fazer mais coisas Como é que aconteceu O livro Que é o livro Que tu tens cá fora E se o futuro for hoje Tem 42 43 42 42 poemas Teus Como é que isso aconteceu Não Foi Foi um bocadinho Também como Estava a dizer Há bocado Aquela participação Naquela Final nacional De Poetry Slam Em 2017 Deu-me ali um elã De perceber que há pessoas Que queriam ouvir As coisas que eu tinha Para dizer Porque até ali Eu já tinha aquele material Todo Quase todo O material do livro Eu já o tinha Tem ali coisas Entre 2009 Quase até ao ano Em que ele depois Acaba por acabar De ser feito Que é 2018 Então tem ali Muita poesia Coisas muito Muito novo E fui escrevendo Como aquele texto Que falei há bocado E foi a constatação De Então vou fazer uma coisa Vou entregar Qualquer coisa meu Em que as pessoas Parem de perguntar Ah esse poema Que você disse Quem é? É meu Estás a ver? Ah então o seu livro E não sei o que Foi tipo uma coisa assim Foi um passo As pessoas perguntavam Logo pelo livro Sim Ah é poeta Não tem livro Escreve e não tem Nenhum livro E não sei o que É pá não Porque até ali Não havia sentido Em editar o livro Achava que não valia a pena E acabei por me provar Do contrário Está aqui malto E se o futuro for hoje? Está ali em cima Ah ok Estava a procurar E tem uma parte interessante Que é Quando tu acabas de escrever Mostra aí Para frente a câmera Parece que tipo Consegues terminar aquele ciclo Não vai focar Não vai focar Então olha Não faz mal Depois dá para pôr uma foto Uma foto para o Randy a salvar a situação Mas pode interrompermos Entretanto Não 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 faz mal Tranquilo É um plug É um plug E onde é que o pessoal Pode adquirir Podem-me mandar mensagem No Instagram No Facebook Qual é o teu nome no Instagram? É o.pássaro O.pássaro Porquê? Porquê? Não tem Tem uma explicação Conceptual Que é O Instagram normalmente Quando começou Aquilo era uma rede Só de fotografias Então era a cena Do fotógrafo Ele falava Olha o passarinho Ah ok Era isso Só que já havia alguém Com o Olha o passarinho Então o único dado Era o.pássaro E depois tem a parte interessante Que as pessoas pensam Que é por isso Que é o apelido Que é perdigão Que é um pássaro E há uma alta Que acha que é por isso E eu digo Sim sim é por isso Fica melhor De dizer que era por isso Não é? Mas pronto Pronto estou aqui Só estou convidado Um gajo vai dizer só a verdade Só a verdade Acima de tudo Se querem a verdade É no desganha O detector de mentiras Já isto era lindo Temos a secção Detetor de mentiras Tipo programa da Fátima Estás a ver? De repente O gajo meio profissional Já Tens-te fazer aquelas perguntas-chave No início Que é para ver os batimentos Qual é o teu nome? Tens-te dizer Luís Perdigão Data do nascimento Quando é que perdeu a virginidade? É logo a pergunta Isto era bomba Então agora Vou-te pôr esta pergunta Que é Por exemplo Eu Tive a sorte Estás a ver E o privilégio De poder ir ver Um concerto Que foi da última tour Dos Black Sabbath E eu estava na esperança Que eles tocassem o som Que para mim É o meu som favorito deles E que eles nunca tocaram ao vivo Que é o Planet Caravan Há neste livro Está ali agora Neste momento Algum poema Que nunca tenhas dito ao vivo? Vários Vários? Vários Ok Principalmente aqueles mais curdos Principalmente aqueles mais curdos Pois sim Esses já Ok faz sentido Mas há vários Faz sentido Agora eu queria falar um pouco De uma coisa que é Tu foste Ao TEDx Sim Fiz uma TED Talk Que não está filmada Que é a cena É pá A ganda flex Diz assim Fiz uma TED Não está filmada Eu fui à procura Também não encontrei Não existe Acho que houve um problema Com a câmera Estás a ver? É isso Buda Nós somos melhor Do que o TED Talk Eu já sabia Desgalha é o best Estás a ver? Eu fiquei naquela Passou um mês E tal Mandaram esta merda Depois lá e lá falei Coitados Pode acontecer Problemas técnicos Pode mesmo acontecer A toda a gente Mas sim Não aconteceu Portanto Tu o que é que falaste Neste TED Talk Foi mais a explicar O teu processo Ou foste lá Não foi Foi sobre O título Era Poetry Slam E o poder da palavra Ok Então eu acabei Por contar um bocadinho Do percurso Tipo O que era o Poetry Slam Fiz alguns poemas Lá E depois Dizer como é que Tipo Como é que a palavra Pode chegar ao outro O impacto que pode ter Estás a ver? Sim, sim Sim Mas pronto Muito pela Pela rama Porque também Não dá para Fazer uma coisa Muito filosófica Acho que a máxima É 15 minutos Aquilo teve 13, 15 minutos Acho que acabei Por ocupar aquilo Porque fiz Fiz 4 poemas ainda Ali para encher Estás a ver? O cara não tem nada Para dizer Não, mas era por isso Explicar tipo O formato do Poetry Slam E como é que Tipo A palavra pode chegar ao outro Por aí Ok Ok Então E agora Aquela pergunta Tem sempre de ser feita A qualquer artista Que cá vem Que é Que é que o Luís Perdigão Andai a preparar Para a malta ouvir É que é em Saravá O que é que te preferes? Saravá ou Perdigão? Tanto faz Então o que é que o Saravá Andai a preparar Para a malta? Como estava-te a dizer Estou a preparar Um espetáculo Com o Nuno Piteiro Que é outro poeta Da Amadora É o melhor poeta Da Amadora Pronto É o melhor poeta Da Amadora Nuno Piteiro Nuno Piteiro Também é uma pessoa Ligada ao Poetry Slam Também Ele teve a felicidade E o mérito De ter ganho um europeu De Slam Na Estónia Ok Mas pronto Isto não define as pessoas Sim A arte é subjetiva Ao fim do dia É uma pessoa Com que eu tenho Tipo uma Consegui desenvolver Uma relação de amizade Para além da admiração Que tenho Com ele Para aquilo que ele faz Tanto na performance Como na escrita E estamos a preparar Um espetáculo Que segue um bocadinho A linha daquilo Que tu acabaste por assistir No Conversas na Rua Ok Porque o nome do espetáculo É 2700 Dias de Ferro E aí são São quadros De poesia Que são cenas Todas elas passam No interior De um comboio Portanto são viagens Da CP Da periferia Para o centro Ou do centro Para a periferia Ok E todo o storytelling Está aí dentro Do comboio Estação Da amadora Ir para o trabalho Voltar do trabalho Todas as histórias Estão um bocadinho Por aí Centradas nisso Então estamos a escrever Sobre isso Sobre o pica Sobre a pessoa Que tem meio bilhete Sobre a pessoa Que não tem bilhete Então está a ser Um desafio interessante Para além de estarmos A escrever Para isto Que acaba de ser Quase uma peça de teatro É uma história contínua Estamos também A musicar Todos os momentos Portanto estamos a sequenciar Isto live Com o MPC E com uma loop station Em que nós temos Os sons Da abertura da porta Do comboio Mapeado Temos o sound effect Da estação As vozes Do comboio Estão a entrar na linha Estas merdas Então estamos a querer Levar as pessoas Para esse universo Da viagem Que reflete Este momento Que é ir Da periferia Para o centro Ou do centro Para a periferia E narrar as histórias Destas pessoas Estás a ver E o pessoal Vai poder ver isso ao vivo Vai poder ver isso ao vivo Já sabes datas Vamos fazer isto Em 2022 Estás a ver Estamos a amadurecer As coisas Já temos Tipo metade Há outra parte Que ainda está em construção Podíamos acelerar Um bocadinho Agora procrastinámos Um bocado Entretanto Mas também é a situação Que estamos a viver Isto daqui a 20 anos Quando a malta Estiver tudo normal Estás a ver Vão ver Então mas Eles vêm aqui Estão a falar coisas para o ano Sim malta Porque quem está a ver isto Daqui a 10 20 anos Se houver alguém a ver Tu achas as coisas Vamos ficar fixa Em 20 anos Hã? Vai estar tudo normal Em 20 anos Depende Acho que ainda há a Covid Não Não mas o mundo é crazy Um capacete Vamos ser o Covid-21 Estás a ver Sei lá Então malta Entretanto Isto agora é para a malta Do Spotify iTunes E todas as plataformas Podcasts Vamos ouvir mais um poema Do Luís Perdigão Entretanto Enquanto isto está a acontecer Eu vou à casa de banho Portanto agora é o momento Para se quiserem falar mal de mim É agora Tanto vai Até já Até já Não podemos ter Dead air Faz pausa agora Ah não Estamos live Estamos live Um gajo não pode fazer pause Não fazia ideia Pause no live Não está a pensar nisso Não Olha Eu não preparei nenhuma pergunta Para diga-me Foda-se Não fala só Não estava à espera Que tivesse coisa Olha É isso Como é que estás a ver o euro? Como é que estou a ver o quê? O euro? O euro Está fudido Saímos Havia uma expectativa Grande Não não Obrigado Havia uma expectativa Grande com Portugal Acho que o Fernando Santos Meio um bocado É Dava-se mesmo a ver que Não é nem digna Constituição de equipa É um bocado tipo O fio de jogo Tens estrelas Tens grandes jogadores E acho que vai ganhar a Itália Também eu Sinceramente E tu Randy Também achas que vai ganhar a Itália E também quero a Itália Ganhar Estás a ver Mas que apostaste Ou assim? Yeah Sério? Ah Não Ok Também era fixe Ganhar tipo O quê? Dinamarca? Um bocado mais outside Sempre curto o underdog Estás a ver Isso por mim ficava fixe Agora Espanha Inglaterra Não quero Isso já não quero A Inglaterra também É quase um underdog Mano Acho que também Outra vez Ganharam o melhor Mas estou sempre a falar Que são a melhor equipa Inventaram o futebol Não ganharam nada Desde 1976 Coitados E tramaram Portugal Foi aquela hora Foi meia final Portugal ia jogar Acho que era Portugal estava em Manchester E eles mudaram Com o Eusébio 24 horas antes do jogo começar Disseram que o jogo ia ser em Wembley E os gajos Tipo Na altura Transportes E não sei o que Fizeram a noite toda De comboio Então a equipa portuguesa Chegou lá Estava tudo morto Para jogar à bola Isso é aquela história Mítica Já vi o Veloso A falar disso O Veloso A dizer que não esquece Essa cena Ele diz que Sente que Se não tivesse isso Acontecido Eles tinham sido Campeões do mundo Se calhar se fosse hoje Iam de avião Tranquilo Era ali tipo Se calhar 6 horas Fones sem fios 6 horas de comboio Já o conceito De fones em 61 Já era uma cena Tipo O que? Vai sem fios Dentro atrapalha nada Estás-te a mexer fácil E olha Estamos a falar para a malta Que vai ter o episódio Daqui a 10 ou 20 anos Já vai ser os microchips Do gajo da Tesla Estás a ver Já usa a música Dentro da cabeça Não precisa estar O que é que achas? Mano é bem marado Pensar nisso Mas nos últimos 20 anos Realmente aconteceram Sem as maradas Mas não foi assim Uma escala de microchips Achas que Eu acho que não vai ser A escala de microchips Daqui a 20 anos Não sei Olha a televisão ali As televisões Tipo Há menos tempo Eram uns bichos Do caraças Portanto Ah mas daí O microchips Hoje em dia São grandes as televisões Mas não passam De ser grandes A cena é que a tecnologia Já tens o microchip Está aí no telemóvel Não, não, não O que ele está a dizer É tipo O telefone na pele E não sei o que Acho que isso não vai demorar Assim tanto tempo A cena é que a ciência E a tecnologia Evolui de forma exponencial Portanto Estás a ver Tu imagina Tu há 20 anos Pensavas que ias ter Tudo o que tens agora Todas estas cenas maradas Tens Smartphone Em que podes ter Tens tudo No teu telemóvel Estás a ver Tu achas que há 20 anos Pensavas que de repente Ias ver quem é que gravou Aquele Aquele piano Naquele som específico Em 1971 Se calhar não pensavas Que se fosse a máxima informação Pois não sei Shazam Pau É Isso para a casa É grande a cena Pai Não sei E como um dia Ser movido pelas redes sociais Pau Está a ver Um podcast Do Joe Rogan Outro dia Ele fala de uma frase Que o Zuckerberg disse Que é uma cena Boa é grave Que o Zuckerberg Diz o seguinte Pai Que às vezes O que é bom para o Facebook Não é necessariamente O que é bom para o mundo É Zuckerberg Só para saber Zuckerberg Peço desculpa Zuckerberg Peço desculpa Zuckerberg Peço desculpa Zuckerberg Zuckerberg E então ele diz O que é melhor para o Facebook Não é necessariamente O que é melhor para o mundo Portanto Ele acaba por foder o mundo Só porque Há guita America Hoje é America's birthday man Fourth of July America's birthday Podes fazer aí Os teus wishes Não tens que fazer Birthday wishes Menos para os indígenas O wish é só Explodir as cenas Não pode É só bombas Até fazer petróleo Até achar petróleo Bombas Não brincos Portanto Se alguém daqui a bocado Ouvir fogos de artifício Em queijos Foi o Randy Quem dera Quem dera Não arranjares fogos de artifício Não Não tens fomeando Não 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 compaste fomeando I'm a bad American Não sei o que é Eu sou um bad American Mas às senhoras da brocha Até ia comprar um Budweiser hoje Sim Ah ok Ia comprar um Budweiser hoje E nem gosto do Budweiser Mas é America Estás a ver Então Ia tentar ser um bocadinho Patriotic Mas não me deu Não me deu É Sagres Olha É o que sou rajoso Acontece Ah olha America Puro Mas agora estamos a falar Fogo de artifício Aqui há dois dias Vi um documentário Puto Mas eu não estava nada à espera Eu estou a almoçar E de repente Epá Estava a passar canais E parei na Odisseia Estava a dar um documentário Em francês Sobre várias cenas random No Japão No Japão Eles têm a cultura De fogo de artifício Mas uma cultura homoponto Em que Os gajos não fazem caixinhas Para depois atear E irem embora E aquilo começar A fazer o espetáculo Não Eles fazem o seu próprio Fogo de artifício À mão E depois Tem um canudo Que eles fazem Que eu não sei como é Que eles fazem Acho que é canas de bambu Salve erro Mano E eles Pegam fogo Aquilo que ele começa A dar uma feisca gigante Depois estão Dez gajos em fila Puto Todos a segurar No canudo E depois aquela merda Começa a arrebentar Puto Ao lado deles Eles estão a segurar Aquilo aqui E está a arrebentar O fogo de artifício Eu saí Verdadeiros Ao máximo E o fogo de artifício É uma merda Muito má Tipo Para os pássaros E essas merdas Não visto este ano em Roma Sim, sim, sim O que? Tanto recomendação Não atirem fogo de artifício Olha, muito bom Chegámos aqui A uma grande conclusão Recomendação Não atirem fogo de artifício Nos Estados Unidos Eles têm Nos Estados Unidos Têm bué problemas Com os cães Estás a ver Porque as pessoas Estão a lançar Os animais sofrem Com o cará Eles vão lá buscar Estás a ver E os veterinários No próximo dia Estão cheios Sempre Infelizmente É um perigo É um perigo Mas o que aconteceu Em Itália? Eu não estou a par Eu acho que Eu lembro de artifício No ano novo Em Itália E tipo Mataram não sei quantos Pássaros Apareceram Tipo mortos mesmo No chão Tipo nas praças E tudo Resident Evil Na merda Puto Aquilo rebentou Os tímpanos dos pássaros Ele o acerta Nos pássaros E eles ficam Pois Às vezes o mano Tenta fazer coisas Engraçadas Eu foto tudo Eu estava a ver Um no outro dia Não sei se vocês Já ouviram falar Estão a humanidade É assim Sim, sim Estava a ver Uma cena No outro dia Não sei se vocês Já ouviram falar Disto Já não lembro Que cidade dos Estados Nem é que foi Mas eles decidiram Vamos bater o recorde De lançamento De balões Assim no meio Da cidade Mano Mas eu estive Completamente Não serve Para nada Só porque sim A maior assurda Alguma vez Cozinhada Pronto O salão Na Tuga Fizeram aquele salão Do coisa Da Ponte Vasco Da Gama Todo é salão De foda Sim E o almoço Não Fizeram o almoço Fizeram o salão Foi quando iriam O almoço Que era patrocinado Para o Féri Que uma gota de Féri Dava para lavar Não sei quantos Os pratos todos Fizeram o recorde E não sei o que E depois fizeram o salão O salão foi uns anos Mais tarde Foi o maior salão do mundo Que era Tuga E depois fizeram Não sei onde Então os Tugas Voltaram a fazer Mas reparam uma cena Isto que eu estava a dizer Dos balões Aquilo depois Obviamente correu mal Porquê? Porque os balões voaram E foram todos para a água De repente tens milhares Centenas de milhares Se não milhões de balões No meio do mar E eles tiveram de lá Tentar tirar os balões Estás a ver? Mas com certeza Que houve muitos balões Que foram de cona Estás a ver? Ia prejudicar A vida animal Mas é É assim Pelo menos Pelo menos agora Já aprovaram Essa manota boa é triste Porque essas tipo Merdas é tudo Merdas de festa Que um gajo está boa feliz Quando faz essas cenas E agora de repente Pensar sobre isso Fica muito Uma manota boa Fica triste O gajo só faz-me Andas a ver Durante uma hora E aquela manota Navega no mar Depois de manhã Vais limpar a praia Anos e anos E anos E anos E anos Tens aquela Tens aquela ilha No Pacífico Que é maior que a França Aquela ilha De plástico Só Não, mas a parte positiva Da conversa É que dá sempre Para mudar isso Dá sempre para mudar? Não Como assim? Não, dá para mudar Diz esse hábito Dá para mudar É um hábito Tipo, é fixe ver o fogo De ardefício Mas se calhar Tens de pensar no resto Pai, eu estou Eu sou-te sincero Agora com a evolução Dos foguetões E do Elon Musk E do Jeff Bezos Eu investi nisso Eu acho que o ser humano Vai se estar a cagar E em vez de tentar Arranjar a forma De não produzir lixo Vai ser só Tipo foguetões de lixo Para os paços Eu acho que vão fazer isso Infelizmente Conhecendo o ser um ano Isso é muito complicado Isso não dá Eu não quero acreditar Eu não vou dizer que não dá Mas eu não quero Custa tanto dinheiro Para levar as cenas lá para cima Atualmente Porque há poucos Também gostava Boé fazer um smartphone No início Mas não esqueças O que eles usem Para chegar lá Se estávamos a falar De descarregar lixo ao espaço Isso é fudido Isso é muito fudido Pai, não faço ideia Também não posso dizer É tudo uma questão Do tempo em que te encontras Se tu dissesse Há 100 anos Vamos ter um smartphone Uma cena com mini-ecrã Que na altura Custaria Bilhões de dinheiro infinito Para conseguir produzir Já vi o Oli Foi ao contrário O que aconteceu Muita parte Desta evolução tecnológica Como os smartphones E não sei o que Isto são cenas Que são desenvolvidas Com um intuito Mais capitalista Que é fazer girar dinheiro E então Essa pergunta Há 100 anos Ou há 20 anos Perguntas a alguém Se por esta máquina A pessoa ia dizer Que ia ser bem fixe Claro Mas nunca ninguém Tinha pensado sobre isso Estás a ver Porque este tipo de cenas Que depois se tornam São encurtidas Às pessoas A televisão Ninguém tinha se sonhado Com uma cena De uma televisão Não dava para explicar A uma pessoa Tipo nunca tivesse visto Estás a perceber E então O que é que eu acho Que daqui a 20 anos Se calhar Vamos ter um tipo De gadgets Que se calhar Agora nesta altura Ainda não estamos bem A prever Claro E deteriora-se tudo Muito mais rápido Pois E se calhar Os ciclos são muito inferiores Tens o smartphone Na retina Na retina Na retina Tens lentes de contacto Mas que é um smartphone Lá dentro Lentes de contacto Com o smartphone Incorporado Só fiz carburo Grava aí Que é para depois dizerem Desgalha Prevê o futuro De antes de ir em 2040 2050 A gente vem fazer Mesmo uma cena assim Fazer profecias De Nostradamus Temos as profecias De desgalha Eu acho que profecias É bem mistred É quando Nostradamus Nostradamus É uma linguagem Badafaga É fixe E eu também acho Que a gente Se apenhar uma beca Podíamos fazer Uma cena assim Alguma Está certo Alguma vão acertar Um gajo mesmo Uma cena Não mas olha lá O que é que está aqui É pá Não não é mesmo Uma cena que a gente Estava a dizer Acertaram Acertaram Visão Agora só temos Esperar 20 30 Aninhos E ver quem Tinha razão Sim Não mas Dá para falar De coisas mais Mais próximas E mais atuais Tipo Este momento Da pandemia Em que eu acho Que houve aquela ilusão Ao início Que É pá Malta agora Percebe que há aqui Uma Tem que obedecer E vai se juntar Tudo E vamos E vamos Para casa E vamos ser melhores Pessoas Quando esta Te queria voltar Porque vamos Dar mais sentido Às coisas É pá É o oposto Porque nunca Ouves Nunca houve Pestes no passado Nem nada do Género É o oposto Eu acho que isto está pior Acho que está pior Acho que está tudo A passar Um estado Emocional Muito intenso É pá E de raiva E de violência Se calhar Como nunca houve Exacerbou mais isso E vês isso Pelos atos De xenofobia Pelos atos De racismo Pelos atos Também De atentados Contra a comunidade LGBT A coisa está tão Basta abrir uma caixa De comentários Do facebook Mas isso para qualquer coisa Porque a questão é essa É a questão das redes sociais Nas redes sociais E já foram feitos comentários Sobre isso O que eles acabam sempre Por trazer às pessoas É o hate O hate é o que dá O que faz com que as pessoas Fiquem mais tempo Na rede social E então A partir do momento Em que toda a gente Tente ficar fechada em casa E não contactar uns Com os outros Isso vai aumentar Exponencialmente É inevitável E é uma cena Muito grave Era sobre isso Que a gente devia estar Tipo a falar no geral Enquanto sociedade Tipo Criar mais empatia Com as pessoas Estás a ver? Tentar perceber Porque há muitas pessoas É um áudio gratuito Que é completamente gratuito Estás a ver? E que Na hora H Tipo Nem sabem Porquê que estão Não sabem Não têm Não têm a mínima Estás a ver noção Daquilo que estão a dizer Estás a perceber? Estás a ver? Estás completamente desligadas Numa loja Das suas próprias palavras Eu acho que é uma cena Mas por isso O problema das redes sociais Também é que Acabas por encontrar Depois grupos Que concordam contigo E tu pensas Ah não estou sozinho Por exemplo O terraplanismo Voltou com força A partir do momento Em que as redes sociais Entram no panorama Da escala mundial É tudo se expande É tudo se expande E essas cenas Claro que têm Mais atenção Porque depois São minorias De Pensamentos Pronto No caso Do terraplanismo Há muita ciência Que suporta ao contrário É complicado Os rapazes As pessoas Orientarem-se Mas uma cena Marada Que eu não sabia Que o terraplanismo A malta mais acérrima Do terraplanismo Tens muita malta E vimos naquele comentário Daquele gajo Que já falámos no outro dia Aquilo que vai pela América Para falar com as pessoas E ele ao falar Uma cena Que ele já tinha ouvido falar E depois Quando foi a uma convenção Dos tais terraplanistas Uma cena que é Boa e comum Naqueles mais acérrimos Eles acusarem os judeus De tudo isso Mano Para eles É os judeus Que andam a pôr esta ideia Que o mundo é redondo E o caralho Eles querem que as pessoas Pensem assim Mas isso é comum Uma data de merdas Tem que haver A culpa é sempre de alguém É um bode expiatório Para qualquer coisa Não é da causas Que têm bem de culpados Sempre assim Aliás E também há muitos Crazy people Nos estates Estás a ver É assim Não tem mais nada Para fazer Estão no La La Land Estás a ver Crazy people Olha eu agora quero trazer Um tema para a conversa Que é um bocadinho De volta Para a tua Pronto para a tua poesia Que eu Pato Eu adquiri O teu livro E que adorei mesmo Sou-te sincero E há lá um poema Específico Que eu queria perguntar Se isto realmente aconteceu Porque se aconteceu Eu vou dar grave Que se chama Deficiência Motora Intrínseca Aconteceu Isso realmente aconteceu É real Aliás Pode só explicar A malta Que está a ouvir E que não sabe Do que se trata O que é que realmente aconteceu Sim Aliás Acho que é o único poema Do meu livro Que é assim quase Mais tipo prosa Até a própria estrutura Não é um poema Tão tradicional Digamos assim Aliás Estava a constatar Isso com o Buda Há bocado Estava-lhe a mostrar E a constatar isso mesmo Estava a dizer Que o real Isso é o mais real É o que aconteceu Eu também era assim Eu também desenhava Mas Eu tinha Pato Não tinha muito jeito Para desenhar Ainda hoje Não tenho jeito Para desenhar Por isso é que também Admiro Admiro imenso Tipo quem pinta E quem faz cultura Essa parte Tipo é uma coisa Que eu gosto muito Essas artes visuais Admiro mesmo imenso E eu tive Uma crítica De uma professora De DVT Isto tem que ano Espera aí Foi no sexto ano Sexto ano Ainda com 11, 12 anos Sim Foi no sexto Mas o meu problema Com a disciplina Começou logo no quinto Foi no quinto Ou sexto Aliás No básico inteiro Do quinto Ao nono ano A única negativa Que eu tive Foi um 2EVT Estás a ver? E a gás Meteu aquilo na cabeça Meteu uma hora De apoio E o poema Fala um bocadinho Sobre isso Porque sou eu A dizer Que não sei Traçar paralelas Que nunca aprendi Que não tenho jeito Para traçar paralelas E sou eu A contar a história De ter entregar Um trabalho Que lembra-me Perfeitamente disso É que tu tens Que unir uns pontos Tens de traçar As tais paralelas Depois há uma paralela Que vem do ponto A Para o ponto B Tens de traçar aquilo E a folha Eu já tinha apagado Aquela porcaria Que ele estava Tudo borrado Os pontos E eu entreguei Aquilo como estava Já não me apetecia Fazer mais Entreguei aquilo E ela chegou À conclusão De tipo Não, isto não é normal Eu vou escrever Um recado Para o encarregado De educação Dizer por todos os trabalhos Que você faz Isto é uma porcaria Não sei o quê E ela escreveu lá Tipo uma linguagem Muito arrebuscada Que na altura Não percebi Mas decorei Aquela parte Estás a ver Que era Cara encarregado De educação O seu filho Precisa de horas De apoio À disciplina De educação visual E não sei o quê Tem uma deficiência Motora intrínseca E agora é quase tipo Posso ser preciso De hipopsicóloga Ou de uma merda qualquer Que não é normal Ele desenhar tão bem Desenhar tão mal Tipo Eu peço para desenhar Uma casa Ele desenha um cão Estás a ver Quase de género Estás a ver E o respeito é grave Eu quando li isso Eu sim Eu tive mesmo Tipo Na altura Eu lembro-me De ter horas De apoio Estás a ver Com Com a professora Que era de ciências Que era a diretora De turma Na altura E eu Era eu a traçar Merdas Estás a ver Tipo no apoio Horas extra Ali Tipo a desenhar Paralelas E paralelas E o poema Fala disso E eu no próprio poema Pergunto-se Se essa tal Deficiência motora Intrínseca Só se manifesta Naquilo Porque no resto Manifestava Tipo a jogar futebol Essa analogia Que tu fazes Do centro perfeito Para o Rui Sim O centro perfeito Para a cabeça Do Rui Foi ali à medida Ou seja Não se manifestava Estás a ver Essa temática Do humor Ali misturado Para o meio Não é uma coisa Que seja muito comum E depois da análise Tu fazes a nota Isso também eu acho lindo Não satisfaz menos Ou não satisfaz Ou satisfaz Não satisfaz Eu às na altura Já falava disso Isso não é nada As notas É uma parte Muito castradora Do ensino Que não faz sentido Estás a ver E essa nota em particular Não fez sentido nenhum Estás a ver Eu ironizo um bocado Com essa situação Que ela dá a nota Tu estavas a dizer Não satisfaz menos E eu depois escrevi No poema Tipo Ou satisfaz Ou não satisfaz Pode satisfazer mais Mas não pode satisfazer menos Se não satisfaz Não satisfaz Pronto É um bocado É um bocado Por aí Eu concordo 100% Com aquilo que tu dizes Que as notas Na escola São uma coisa castradora Mas depois ao mesmo tempo Vás-me criar Esta pergunta Na minha cabeça Que é Então como é que tu decides Quem é que vai Para o curso de arquitetura Ou quem é que vai Para o curso De letras Quem é que vai Para o curso Por exemplo Relativamente com as candidaturas Tu fazes Estás a ver Como é que tu consegues Porque pá Tens de ter um número limitado Estás a ver Não pode ser limitado Mas há duas escolas Em Portugal Por vocação Que não têm Exato Por vocação Mas como é que eles Avaleram essa vocação Por entrevista Por entrevista Por entrevista Por trabalhos Por portfólio Por portfólio Há duas Há duas escolas secundárias Em Portugal Uma acho que é a escola Secundária de Carcavelos E há uma outra no Porto Que não tem testes Não fazem testes Os alunos fazem projetos E Descobrir A escola devia Ajudar a descobrir A tua vocação Porque no fim ao cabo E depois notas Uma diferença Completamente abismal Entre o ensino secundário E o ensino básico E a universidade A faculdade Tipo o método de ensino É completamente diferente A forma como Tu tens de estudar Para a faculdade E tens de estudar Para o secundário E para o básico Não tem nada a ver Então as coisas Deviam estar Um bocadinho Mais equilibradas No sentido Se calhar Há coisas Que tens de decorar Mas no geral O que te vai definir Enquanto ser humano Ou o teu processo educacional Não é tipo Saberes Os rios todos De Portugal Exato As montanhas As montanhas É uma coisa de marrar Tipo ensinar a pensar Ler Estás a ver Dar ali coisas Para abrir a cabeça Se tu curtis Boer os rios Então depois Vais ser o gajo dos rios Vais ser o gajo dos rios Pronto O gajo que decora os rios É que é preciso O gajo que sabe Mas imagina Tipo Se calhar os miúdos Hoje em dia Não se sentem cativados Porque as coisas Também são dadas De uma forma Muito tradicional É na base Do decorar E não da compreensão Se calhar os miúdos Querem ver um A compreensão É muito mais importante Vocês acham que os miúdos Não aprendem Pô Eu acho que esta geração Tem todas as ferramentas Para aprender tudo E na hora Tipo Vão um tutorial de Youtube E aprendem a fazer tudo Mas a atenção Que esta geração Também tem as ferramentas Para muito mais facilmente Que utilizarem as ferramentas De forma errada Estás a ver Só estar no TikTok E no Instagram Mas isso passa por outra questão Que é tipo Tu tens que estar aborrecido Para criar qualquer coisa E hoje em dia É difícil Tu estás aborrecido As crianças De dois anos Um ano Estão ali Enfrentando um tablet E não sei o que Três anos Eu lembro-me Tipo Quando eu não tinha essas merdas O gajo ficava sem nada Para fazer E aquele período Do nada para fazer É que te levava Tipo A inventar Uma brincadeira nova Se calhar Uma merda assim Pá Pera aí Está aí Tem conversas paralelas Estamos aqui Está aqui qualquer coisa a acontecer O que é que a malta está a comentar Estamos a comentar O que é que a malta está a comentar Temos aqui The miniature Extra minature Extra minature Extra minature O meu professor de português No oitavo Comprou o meu trabalho Ao Hermann Sik E disse que pessoalmente Para ele Ele era um porco Chamei-lhe porca E foi suspenso No último dia De aulas No Nuno Quem é este personagem? É uma história É uma história Que está a acontecer They're a miniature Toda a gente Toda a gente Tem histórias E o que é que mais está a ser dito? Ele que escreva sobre isso O que mais é que está aí a ser dito? Supor que mandou um abraço Já disse isso É só isso É só isso Dois comentários Ok Estamos aí Estamos aí É isso mesmo Eu entretanto Ia dizer alguma coisa Mas Jovei-se-me da cabeça mesmo Assim de forma Violenta Mas Estávamos a falar do quê? Estávamos a falar Do ensino? Tu és um ganda pro Às vezes Às vezes mesmo A televisão vai-se desligar Em 36 segundos A televisão vai-se desligar Randy A televisão vai-se desligar Tira-me do plano Tira-me do plano Coisas estão a acontecer Não E a conversa volta Um bocado ao mesmo sítio Que é a educação Educação de públicos Educação de É pá Tu disseste uma cena Bem interessante Que é Os putos têm muito mais Ferramentas Para aprender muito mais rápido Hoje em dia E E E tipo Nomeadamente Essa cultura Do digital Dos jogos E o não sei o quê Isso estimula um certo raciocínio Estás a ver? Boa intensamente Desde uma idade Boa da nova Estás a ver? Só que Há outras coisas Que põem pelo caminho Estás a ver? É o yin e yang Da internet Estás a ver? Eu acho que ainda há um pouco Falta de cultura É a maneira como entrega Compensação Estás a ver? Sim, sim, sim Como depois é feita A compensação Pelo esforço E como depois é tudo À base de Facilitismos E aí Rewards instantâneos E não sei o quê E não tem uma visão muito Se fizeres isto Aplicado a outras cenas Consegues aprender cenas Que te vão durar Para sempre Isso é que eu acho Que é a keyword O reward instantâneo Eu acho que Cada vez O pessoal tem menos Paciência Infelizmente Paciência Para uma cena Ficar mais tempo O gajo também era assim Tipo Sei lá O gajo fala disso agora Que tem quase Que tem 30 anos Um gajo fala disso agora Mas se calhar O gajo quando era puto Não tinha essa visão Não sei Estás a ver? E se calhar Tu enquanto puto Nunca vai haver uma maneira E ficaste transmitir isso Às crianças Estás a ver? E pá, não sei Eu acho que é uma cena complicada Sim Mas acho mesmo Acho que há padrões Que Podem gerar bons resultados Mas é Estou ansioso Para saber O que é que guarda Nego no futuro Isso é Se houver algum futuro Se fosse hoje E se o futuro for hoje Fica a questão Aqui para fecharmos o episódio E se o futuro for hoje Pensem nisso Se quiserem saber Porque demos full circle Do episódio Se quiserem Aí é demos full circle Do episódio Outro ano Se quiserem perceber Se o futuro é hoje Pá É o livro do Pardigão Aí talvez encontrarão A vossa resposta Talvez Talvez Ficará na perspectiva De cada um E pronto Acabamos assim O 21º episódio Para a semana Penso que já sabemos O que vamos fazer Acho que vai ser Outro episódio De abuso Se tudo correr bem Será num sábado à noite Mas também Vão saber a informação Mais concreta Mais tarde ou mais cedo Pardigão Obrigado por teres vindo Mais uma vez Foi um prazer ter-te aqui Obrigado 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 E obrigado ao Randy E ao Buda E ao Mr. Peixe Também veio aqui Marcar presença E a toda a gente Que nos está a ver Aí em casa Portanto vá Fiquem bem E até ao próximo episódio Peace Não perca o próximo episódio Porque nós também não Eu